Benefícios da Bertalha para a Saúde Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos ao nosso canal! Se você também gosta de cuidar da sua saúde com remédios naturais, já deixa um gostei aí no vídeo, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. A Bertalha é uma verdura que ajuda a proteger o corpo da ação dos radicais livres, além de cuidar dos ossos e combater a anemia. O seu consumo também beneficia gestantes, ajudando a proporcionar o melhor desenvolvimento para o feto. Confira a seguir quais são os benefícios principais da Bertalha e como ela age no nosso organismo. Ajuda a combater a anemia A anemia é basicamente causada pela falta de ferro no organismo em quantidades adequadas, já que isso provoca a queda da produção de células sanguíneas. Isso deixa o organismo mais fraco e pode resultar em sintomas como o cansaço, falta de ar, dores no peito e câimbras. Por esse motivo, como a Bertalha é um alimento rico em ferro, ajuda a reduzir os riscos de desenvolver a anemia, além de tratar quem apresenta essa deficiência. Ela também contém vitamina C, o que ajuda na melhor absorção do ferro pelo organismo. Recomendado para gestantes, por ser uma fonte de 35% da quantidade ideal de folato para o consumo diário, a Bertalha é indicada para as mulheres grávidas. O motivo é que o folato é uma substância fundamental para o crescimento e para a formação do DNA. Quando a falta de folato no organismo da gestante pode resultar em deficiências no tubo neural do bebê, responsável pelo desenvolvimento do sistema nervoso e coluna vertebral do feto. Ajuda no combate aos radicais livres. A Bertalha contém antioxidantes poderosos que impedem a ação dos radicais livres. Os radicais livres são moléculas tóxicas para o nosso organismo e são responsáveis pelo envelhecimento precoce e também contribui para o surgimento de diversos tipos de doenças, entre elas o câncer. O cálcio encontrado nas folhas de Bertalha é essencial para a manutenção dos ossos, deixando-os fortes e saudáveis. Por causa disso, o consumo desse alimento ajuda a prevenir o surgimento da osteoporose no futuro. Para as crianças, a ingestão da Bertalha contribui para o desenvolvimento muscular e para o crescimento. A verdura Bertalha é uma hortaliça que contém magnésio, mineral que ajuda o organismo a absorver o cálcio, que, por sua vez, é responsável pelo desenvolvimento dos ossos. Combate problemas do fígado. Como a folha de Bertalha apresenta função adstringente e emoliente, o seu consumo auxilia na manutenção da saúde do fígado. Porém, para ser consumida com esse objetivo, é necessário que tenha um acompanhamento médico. E aí? Gostou das dicas de hoje? Então se inscreva no nosso canal e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo nas suas redes sociais. Fica com Deus e até o próximo vídeo!